De Ânimo Firme É possível estejas descobrindo o que não esperavas Construções que supunhas de ouro acabam em resíduo de pedra Promessas acalantadas por muitos anos Parecem-te agora rematadas mentiras Afetos julgados invulneráveis Abandonaram-te o passo quando mais necessitavas de apoio Surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres E colheste amargos problemas nos próprios filhos Que viste crescer ao calor de teu corpo Ruíram aspirações lembrando preciosos vasos quebrados Sonhos desfizeram-se de improviso Como se ventaria arrasadora que devastasse a existência Apesar de tudo, porém, renova-te a cada instante E caminha incessantemente, arrimando-te a fé viva Na terra ou além da terra A soma das lutas que carregamos Reúne as parcelas dos compromissos assumidos Junto à bolsa do tempo Aflição de hoje, dívida de ontem Merecimento de agora, crédito de amanhã Banha as mais íntimas energias nas torrentes do amor puro Que compreende e edifica sempre Veste o arnês do trabalho que aprimora e sublima E sigamos à frente, honrando a nossa condição de almas eternas Nada tendo e tudo possuindo Sozinhos e com todos Chorando jubilosos e suando contentes Atormentados e tranquilos Desfalecentes e refeitos Dilacerados e felizes Batidos e levantados Morrendo cada dia Para reviver no dia seguinte Em plano superior E, atingindo os marcos do túmulo De partida para a luz espiritual Se viver te amando e perdoando Purificando e servindo Encontrarás em ti mesmo A flama da alegria Ressurgindo do sofrimento Como a glória solar Renascendo das trevas Emano Por Francisco Cândido Xavier Justiça Divina